Cat B Radio Oh yeah, você está sintonizado nas frequências da Cat B Radio Eu sou o seu camarada Cry, falando diretamente das antenas do escritório Confesso que tá uma bagunça aqui nesse escritório hoje e eu nem sei o que esperar muito dessa noite Mas vamos descobrir juntos pra onde os ventos estão soprando e pra que lado vai navegar a nossa programação Eu sinto que o bagulho vai ser louco, hoje eu tô feliz E sim, baby, eu não vi a hora de iniciar mais esse programa junto Esse aqui é o episódio número 3 e a gente já sabe o que fazer Se ajeite aí no seu lugarzinho favorito, chama ela, chama ele Porque hoje é noite de Cat B Radio, baby, solta o som, solta o som Oh yeah There's something happening here What it is, ain't exactly clear There's a man with a gun over there Telling me, I've got to beware I think it's time we stop Children, what's that sound? Everybody look what's going down There's a man with a gun over there This battle line's been gone Nobody's white if everybody's poor Música Música Estamos de volta com a nossa programação aqui na rádio. Foi uma correria essa semana aqui no escritório. Tá uma bagunça aqui, eu não tô achando o disco das próximas músicas. Eu vou ter que ir lá pro fundo, vou ter que ir lá no fundo do escritório lá. Eu já aproveito pra ver se os caras tão trampando certinho, se tá tudo certo por lá. Vou ter que ir lá no escritório, vamos lá. Deixa eu sair aqui, vamos lá, vamos lá. E aí, cambada, como tá os bagulho aqui pro fundo? Quero os protocolos na minha mesa no final do dia, hein? Todo mundo entregando os protocolos aí, mano. Ô, 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 ô Alguém viu o Martins, essa porra Porra, Martins Martins não veio trabalhar de novo Como é escrito? Eu acho que eu não vi o cara hoje não, mano Eu passei lá perto do banheiro Hoje lá antes de vir pro escritório Mas também não vi ele nem no banheiro, nem no escritório Eu acho que o Martins não veio hoje não, mano Não veio, eu acho que não veio, mano Vou ver, vou ver bem, Sofí Puta que pariu, viu, mano? Deixa eu voltar lá pro estúdio Então que eu tenho que continuar a transmissão aqui Vou voltar lá Cuida certinho das coisas aí, quero os protocolos na minha mesa Vou voltar pro estúdio aqui pra Fazer a transmissão, falou Eu vou dar sequência aqui na nossa Programação, tem algumas Belas canções pra gente curtir Junto, e enquanto eu vou tentando Organizar as coisas aqui no escritório Você aumenta o volume Pois essa é a Cat B Radio We've come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby I have to praise you like I should You're so rare, so fine I'm so glad you're mine You're so rare, so fine I'm so glad you're mine You're so rare, so fine You're so rare, so fine And so find you clear the questions from my mind I was afraid to say I love you Afraid to take, too eager to give You helped me deal with what I'm feeling With why and how I want to live You're so rare, man, you're so fine You know, I'm so glad you're mine You're so very rare and so fine I'm sure not glad you're mine I have to praise you when you hold me When you work your way around Cat P Radio Cat P Radio Estamos de volta aqui com a Cat P Radio E agora eu vou ligar para alguns dos nossos correspondentes Eu vou ligar para ele, o nosso especialista Robertinho Que na verdade é o único quadro que vem dando certo aqui nessa programação Com opiniões embasadas, profundas, sobre variados temas aí O nosso especialista tem uma gama profunda de especialidades E não vou ligar para ele, o Skizzi, o Stranger Meu querido amigotinho Tomara que ele atenda, né? E aí, Tinho, tá na linha? Você tá me ouvindo aí, Tinho? Boa noite, correspondente Mesquita Muito bom estar aqui de volta com vocês Falando sobre tudo aquilo que o povo gosta de saber, né? Maravilha, Tinho, maravilha Eu separei alguns temas polêmicos para o nosso bate-volta de hoje Vai ser aquele esquema de sempre Eu pergunto, você responde Então vamos lá, Tinho, vamos lá Fala aí para mim um riff de guitarra O primeiro riff de guitarra que vem na cabeça Bom, então vamos começar Se você mandou um riff de guitarra Acho que o primeiro riff de guitarra que vem na cabeça é esse daqui, ó Crazy train, né, Fih? Ó, que firmeza, hein? E fala para mim uma música boa de dançar Assim é uma música que tem uns passinhos da hora Agora se a gente está falando de música para dançar Música para fazer uns passinhos bons Tem essa daqui que é boa, ó Prepara Errei o riff, não, foi mal É, e fala para mim, Tinho Em uma luta, imagina uma luta Entre o Sub-Zero e o Charmander Quem que ia vencer essa luta, Tinho? Sub-Zero e Charmander Quem vence? Bom, agora Sub-Zero e Charmander é um assunto polêmico, hein? Porque é o seguinte Os poderes deles não são comparáveis, né? Principalmente para o Charmander ser um Pokémon na sua primeira forma evolutiva Agora, Sub-Zero e Charizard já dá para ter uma conversa diferente Principalmente se a luta tiver alguma coisa a ver com o Scorpion, né? Porque acho difícil o Sub-Zero arrumar uma treta com o Charmander, com o Charizard à toa, né? Se o Scorpion estiver envolvido Aí teremos aquela clássica batalha de Lin Kuei versus Shirai Ryu, né? E aí o negócio esquenta Porque o bicho pega Que vai ficar difícil para os dois lados Sub-Zero Usando toda a sua raiva, todo o seu ódio Não sei não Se tem Charizard, Mega Charizard Que é capaz de lidar com ele, né? Até porque ele seria gelo e... Enfim Fica aí Vamos deixar a resposta no ar, né? Você vê aí que realmente estamos falando com especialistas aqui E fica na dúvida aí Você que está ouvindo aí me responde Quem vence essa luta E Tinho, especialista Tinho A última aqui, o nosso último Atvolta de hoje Fala para mim Entre John Bon Jovi e Cristina Aguilera Nós vai com quem? Bon Jovi ou Cristina Aguilera? John Bon Jovi e Cristina Aguilera Eu vou ter que ficar com o Bon Jovi Porque ele é bom, ele é jovem E ele é maravilhoso, né? Oh, living on a prayer Então é isso Esse foi o nosso especialista Tinho aí Sempre preciso na sua análise Eu vou dar sequência aqui na nossa programação Você quer falar mais alguma coisa aí, Tinho? Correspondente Mesquita Também não posso deixar de lado o que o povo quer, né? Minha dica culinária ou de drink, né? Que o pessoal gostou, parece? Hoje eu vou dar uma dica de uma salada Uma salada que sai Diretamente do pico do Himalaia É o seguinte, o modo de preparo dela Você vai pegar dois pés de alface Vai picar bem Dois repolhos, pica bem bonitinho Três batatas cozidas E meia azeitona Você pica tudo Coloca tudo no saco preto Mistura bem Joga pro alto Quem pegar, pegou Então é isso Eu vou dando sequência aqui A nossa bela programação É hora de levantar É hora de brindar com as estrelas Porque nós estamos vivos E você está sintonizado na Cat B Radio, baby Oh, yeah E você está sintonizado na Cat B Radio I got a thousand cores You say, you need em You take what's good for you And I'll take my freedom Coz, ladies na That's been so handy I'm making ends meet Oh, yes, it has And honey Yeah, oh, yeah It's a one-way street And I'm driving over the airway I thought, I knew her I could tell you lady Tchau. 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 O que é isso? Up to the bottom Little Jimmy Jimmy Got em It's the one and only boogeyman He creeps, he hides, he sneaks, he flies If your little bitches are hanging on the edge of the bed You run like scum's, motherfucker The moonlight fills the room that you sleep in Things go up in the night, me creepin' Ouch, fuck, I stubbed my toe If you just quit leavin' your shit all over the fucking floor Fuck it, you're dead anyway And I'ma leave your head smack dead in the hallway In the morning when your daddy walks out Ah, his foot's in your mouth thanks to the boogeyman You're comfortable, man You're comfortable, man You're comfortable, man Yeah, estamos de volta aí falando em Boogie Woogie 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 Boogie E eu vou ligar pro Tião, meu querido Tião Zera Que sempre tem umas histórias maravilhosas aí pra compartilhar com nós E também pra descontrair o ambiente aí depois dessa presepada do Martins Que vem trazendo os problemas do porão pra rádio E os problemas do porão tem que ficar no porão, não tem que trazer pra rádio Tem parente meu que ouve essa porra Caralho, mano Enfim Enfim, o Tião Zera já tá na linha aqui E eu falei pra ele contar aquela história pra nós do Ugi Quando o Ugi foi pichar o banheiro do Kingston O Kingston lendário Bardi, punk, rock, reggae, party E tem uma história da hora lá que o Ugi tava lá Qual que é essa fita aí? Conta pra nós essa história do Ugi aí, Tião Então, mano Nós tava lá no Kingston lá Pá, 19D e tudo mais E entrei no banheiro dar um mijão E tinha uma galera no banheiro, feio Tava os caras Tudo lá Queimando uma marsonha lá Pá Todo mundo no bagulho Aí não sei quem Que tinha um spray lá De uma tinta Uma tinta rosa lá, feio E aí o Ugi pegou e falou assim Deixa eu fazer um bagulho aqui na parede aqui Pá Aí ele pegou o spray lá E começou a pichar lá nisso Todo mundo que tava no bagulho assim Parou e ficou assistindo assim, tá ligado? O cara pichando assim Ele começou a pichar o bagulho Pss, pss, pss E... Nossa, pera aí Deixa eu consertar aqui, pá Fazia mais um risco Pss, pss, pss Ah, pera aí, pá A hora que ele parou assim Todo nós olhou assim O bagulho Aí eu falei Suzy? Suzy, Suzy O cara foi escrever o Ugi E escreveu Suzy no bagulho, feio Nós cascou o bico no bagulho, hein Fixe, foi louco Por isso que até hoje O terceiro nome dele é Suzy, né? Até hoje, pá Pega essa futa aí Puta que pariu, Tião Que louco essa história do Ugi Suzy, mano Ah, eu adoro essa narrativa do Tionzeira E eu fico encantado com essa história E se você tá ouvindo isso agora E tá sentindo o que eu tô sentindo Vá lá no Instagram da Catipi E comenta em qualquer lugar Suzy Comenta a Suzy As três primeiras pessoas que comentar a Suzy lá Vai ganhar um adesivo exclusivo do Catipi Suzy Que, ô Bebeto, já manda fazer os adesivos aí Que deu a louca no escritório E vamos seguir com a nossa programação Você está ouvindo a Catipi Radio, baby Simbem, Yamo Simbem, Yamo You need to open the door CT Garlic Ei, yo Simbem, Yamo Simbem, Yago Se vibrem, Yamo Simbem, Yamo You need to open the door Open the door Open the door CT guitars Comenta site Tetr alone Comenta Simbem, Yamo What am I? What am I? What am I? I am the one who shot opened the gate O C's, I am the plug, I am the thug, I am the royal blood That people love cause I fuck it up This is my house, living that imperial lifestyle Surrounded by cameras and night owls Slid the 23 million, it's mine now I am a gentleman, a highly decorated war veteran Educated and eloquent, for a better bride, a future ninja for president C'mem Nyangu, you need to open the door C'ti gon 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 C'ti gon 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 C'mem Nyangu, C'mem Nyangu You need to open the door, open the door C'ti gon 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 C'ti gon 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 Eu tenho que ser feliz, é fã que é Simem Nyangô Simem Nyangô You need to open the door CT, gol, gol, gol CT, gol, gol, gol Simem Nyangô Simem Nyangô You need to open the door Open the door, open the door CT, gol, gol, gol CT, gol, gol, gol Hey man Você está sintonizado na melhor rádio do México e do mundo todo CATP Radio Solta o sonido CATP Records Esse programa é licenciado pela CATP Records Acompanhe a nossa programação e nossos lançamentos Tenha uma boa noite Freios Pederneira Freia na rua, freia na ladeira Freia na praia, freia na cachoeira Só não freia mesmo, é na ribanceira Freios Pederneira Confiança pra vida inteira CATP Radio CATP Radio CATP Radio CATP Radio CATP Radio Pensando em adquirir um carro novo? Pensou estacionamento multimarcas Bote Certo Aqui só trabalhamos com os clássicos de época Corsel 2 Belina Corsa Wind Uno Fire Lembrando que esse mês Estamos em promoção Na compra do Uno 92 Você ganha o bagageiro de teto Com a escada aerodinâmica E garantia total de 9 dias Estacionamento multimarcas Bote Certo Aqui seu bote é certo Ae E ae meu escrito Firmeza? Pô, você não tá no escritório não, né? Você tá no porão? Tá no porão, né? Mas então, ô, tô ligando É, só pra avisar Cheguei na minha mesa e tem um protocolo aqui em cima Falando que a Tipi vai lançar Uma remessa de disco de vinil, mano É sério isso aqui? Nossa senhora, Fê Pelo amor de Deus, mano Que louco, mano Que louco Explodiu minha cabeça, mano Compacto da Catipi, véi Que louco Aprovadíssimo, mano, aprovadíssimo Mas é isso, mano Demorou Se precisar de alguma força aí no porão Você viu que Tem um serrotinho ali no chão, a corda tá em cima Do Do armário, mas tipo Acho que você vai ver aí, né? As coisas tá bem escancarada É, bom Se precisar De alguma força Se a coisa ficar feia Você me liga Fechou? Que nós tá de plantão, né? Falou, meu inscrito Valeu Programa da Catipi Records, mano Estoura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.